Nesta rua deserta e calma No silêncio da madrugada Eu canto esta serenata Para ti, ó minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente no meu violão Ofereço-lhe esta canção Nesta noite é declarada Você sabe, mulher, você sabe O motivo que eu vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes estou chorando Meu bem, se estás me ouvindo Meu bem, se estás me ouvindo Acenda a luz de fora Venha me ver na janela Abraça e beije agora Estrelinha do infinito Que brilha ao romper da hora A ti darei minha vida E tem esperança querida Que será minha senhora Você sabe, mulher, você sabe O motivo que eu vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes estou chorando Você sabe, mulher, você sabe Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Amém.